Música No dia internacional de luta contra o câncer na infância, a casa do Valpaiva lança a ação quanto ao diagnóstico precoce. Música Comerciantes de Ponta Negra denunciam acúmulo de lixo no bairro. Aqui no estúdio uma entrevista com o economista Robespierre Duó que vai falar sobre a declaração do imposto de renda e também a restituição. Esses são os destaques dessa quinta-feira, dia 15 de fevereiro. Feliz News está no ar. Música Boa noite. Hoje é o dia internacional de luta contra o câncer na infância. A casa do Valpaiva promoveu uma ação que visa conscientizar quanto ao diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. 2003 foi um ano difícil para a Swiss Line de Souza Lima. Com apenas sete anos de idade, foi diagnosticada com linfoma de Hodgkin. A descoberta de um tipo raro de câncer como este linfoma é sempre um assunto delicado e uma notícia que os pacientes e os familiares normalmente não estão preparados para receber. Aos sete anos houve uma elevação ao lado do meu pescoço e minha mãe achou estranho, viu que não era normal, disseram que era uma inflamação, mas ela viu que não era uma coisa normal e no momento ela disse, não, vou procurar outro hospital e assim para fazer novos exames para ver o que é mesmo. E foi quando recebi a notícia que era um linfoma, que é um tipo de um câncer. O diagnóstico precoce é a principal arma para esta patologia, ou seja, quanto mais cedo o câncer for diagnosticado, maiores serão suas chances de cura com o mínimo de sequelas pós-tratamento. Através de diagnóstico precoce eu pude vencer essa batalha. Iniciando o tratamento, Swiss Line enfrentou a quimioterapia e a radioterapia num período de seis meses. Dizer que é fácil não é. A quimioterapia me marcou, até hoje eu ainda lembro do perfume da médica. Eu venci a parte do álcool 70 porque eu tinha, quando eu sentia, já me dava um enjoo, porque me fazia lembrar. E com 18 anos eu tive a oportunidade de ser chamada para trabalhar aqui. E eles me abraçaram, me deram a segunda, me abraçaram pela segunda vez, me dando a oportunidade de entrar em outro cargo. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, assim como em países desenvolvidos no Brasil, o câncer é a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos. Aos 12 anos de idade recebeu outro diagnóstico, dessa vez o de curada. Você recebeu a notícia que você está curada, que você pode voltar à sua rotina, você pode ir para a escola, você pode fazer o que você fazia antes, poder aproveitar mais as coisas. Então, assim, quando eu recebi a notícia eu fiquei muito feliz. É um tipo, a segunda chance de viver. Hoje, aos 22 anos, a ex-paciente trabalha na casa do Valpaiva e faz questão de participar diretamente na vida dos pacientes. O recado que eu deixo é que sempre fique atento, sempre tenha essa sensibilidade, preste atenção no seu filho, no seu familiar. E no momento que você receber uma notícia, seja lá qual for, você sempre acreditar em si mesmo, sempre acreditar que você pode ir além, que você pode vencer. E sempre passar essa segurança, porque isso vai te fazer você ir além e vencer todos os obstáculos. Verdade. Um tratamento como esse, o psicológico e o pensamento positivo, é tudo. E olha só, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. A chuva que cai sobre o Rio Grande do Norte desde a noite da terça-feira, tem causado danos e alagado ruas nas cidades potiguares. Em Parnamirim, na Grande Natal, a água alagou vias e também invadiu as casas. A área comum de entrada de um condomínio residencial na Avenida Doutor Luiz Antônio, no bairro Jardim Planalto, também foi tomado pela água da chuva, como vocês puderam ver aí nessas imagens. A entrada principal do condomínio residencial Santos Dumont foi interditada pela administração. Os moradores só conseguem entrar ou sair do condomínio por um acesso na parte de trás do terreno. Complicado, né? E agora, olha só, segundo dados do Observatório da Violência Letal Intencional, Pelo menos 40 pessoas foram assassinadas aqui no Rio Grande do Norte durante o período de carnaval. A nossa repórter, Leonor Concentino, tem mais informações. Exatamente, Lívia. Como você disse, o Observatório de Violência Letal Intencional registra 40 número de pessoas que foram, que sofreram homicídio. Já a Secretaria de Segurança Pública dizem que foram 39 casos de homicídio. No entanto, no ano passado, no carnaval do ano passado, nesse mesmo período que foram registrados os dados desse ano, o número foi de 50 pessoas mortas. Nesses números, nem tanto a Secretaria quanto o Instituto não divergem. Foram realmente 50 pessoas mortas em 2017. E em 2018, temos 40 pessoas pelo Observatório de Violência Letal Intencional e pela Secretaria de Segurança Pública, 39 pessoas. Fazendo um paralelo com 2017, a gente teve uma redução de 20%. As cidades que tiveram o maior número de homicídios foi Natal, com 9 homicídios, Mossoró, com 5 homicídios e Macaíba, com 5 homicídios também. A CESED não divulgou os locais que aconteceram esses homicídios. E de acordo ainda com os dados do óbvio, se a gente pegar o começo desse ano de janeiro até o comecinho de fevereiro, que é o mês que a gente está, já foram registrados 319 pessoas mortas no nosso estado. Esse é um crescimento de 5,6% em comparação nesse mesmo período de carnaval no ano passado. É um número que aumentou, né, Lívia? A gente está só no começo do ano e já tivemos 319 pessoas mortas no estado. Eu volto com você. Leonor, pelas informações, um número que só cresce são mortes violentas. Isso é que é o mais agravante. Não são mortes naturais, né? É realmente um retrato da falta de segurança aqui no nosso estado. Olha só, o lutador de MMA, José Formiga, teve o carro roubado na noite dessa quarta-feira no bairro do Bom Pastor, na Zona Oeste de Natal. Segundo o boletim de ocorrência na Polícia Civil, dois homens participaram do assalto. Ainda de acordo com o depoimento da vítima, José Formiga, que disse que estava acompanhado da mulher e também do filho, indo visitar sua mãe quando foi abordado por dois homens armados que levaram o seu carro. Segundo a PM, o veículo já foi encontrado e devolvido ao dono. Ninguém foi preso. Ao todo, foram registrados oito roubos de veículos nessa quarta-feira na Central de Flagrantes, na Zona Sul de Natal. E olha só, vamos agora para o intervalo comercial. E veja, a seguir, comerciantes de Ponta Negra denunciam acúmulo de lixo no bairro. É logo depois do intervalo. A gente volta já. Voltamos agora e olha só, mais uma vez nós recebemos uma denúncia de comerciantes do bairro de Ponta Negra sobre o acúmulo de lixo e também de entulho nas ruas. Esse lixo e o entulho também tem atrapalhado o comércio no local. Um dos principais cartões postais do turismo de Natal, Ponta Negra é de longe a praia urbana que mais produz lixo durante o verão. Esse operado de vendas denuncia mais uma vez o acúmulo de lixo e conta que nada mudou. Mesmo jeito, não está adiantando de nada. Realmente adianta alguma coisa que é para a sociedade ficar sabendo, né? A população ficar sabendo, mas enquanto o pessoal, os donos de terreno, que dá rua, a prefeitura não está fazendo nada, não faz nada. Piora, depois do carnaval que teve aqui em Ponta Negra, né? Piorou mais ainda. Lixo pelas calçadas e em terrenos abandonados. Se quiser caminhar pelas ruas do bairro, até vaso sanitário é possível encontrar. E segundo o Ricardo, a coleta de lixo não tem frequência no bairro. Raramente eu vejo passando aqui, raramente. Muito difícil. A noite, principalmente, de tardezinha, devido ao fato de muitas moscas, muriçoca, que fica entrando aqui na loja. E a gente fica de porta fechada. Não tem como abrir, senão a gente não aguenta. Muriçoca, mosca, barata passando. É pela terceira vez que nós da equipe do Feliz News atendemos uma denúncia de lixo aqui no bairro de Ponta Negra. E, pelo visto, a situação continua do mesmo jeito de sempre. Os entulhos abandonados e o lixo espalhado, além de atrapalhar o comércio local, deixa a imagem da cidade igual a das ruas. Principalmente essa área aqui, que é uma área turística. O Morro do Careca fica próximo, restaurantes próximos, não é verdade? Todo mundo fica passando aqui no calçadão para dar aquela caminhada de tardezinha e fica visualizando essa imudice que é aqui em Ponta Negra, nesses terrenos, nas calçadas, aqui nas esquinas. Tudo fica dessa forma. E olha só, a Câmara Municipal de Natal realiza na tarde dessa quinta-feira a abertura dos trabalhos do Legislativo. A sessão ocorrerá a partir das duas e trinta no plenário Érico Rackard. E também, na ocasião, o prefeito Carlos Eduardo fará a leitura da sua mensagem anual perante a Casa Legislativa. E olha só, na Operação Carnaval 2018, foram registrados nas sete rodovias federais aqui no RN um total de 27 acidentes. Quem nos traz mais informações é a nossa repórter Leonor Cosentino. Quem vai contar como funcionou a Operação Carnaval 2018? Não vai ser eu não, viu, Líber? Vai ser o Espetor Cabral. Espetor, já quero começar perguntando. Como foi a operação? Foi tranquila? Bom, para a Polícia Rodoviária Federal, a Operação Carnaval 2018 foi positiva. Se compararmos os números com 2017, tivemos menos violência. O ano passado foram 28 acidentes, com 28 feridos e 5 mortes. Esse ano nós tivemos registro de 27 acidentes, muito embora o número de feridos tenha sido maior, 36, mas o número de mortes foi bem menor. Foram duas mortes, a redução é significativa. E é o que importa para a PRF. O grande objetivo é reduzir a violência no trânsito. E as ações que foram feitas, principalmente porque inibia e coibia aquelas infrações mais graves, como excesso de velocidade, as ultrapassagens em locais proibidos, o uso de bebida alcoólica para depois dirigir, nós focamos realmente nessas ações com muito rigor e os resultados estão aí. Antes mesmo, durante o Carnaval, nós fizemos várias ações também preventivas. Através de uma ação chamada Cinema Rodoviário, a gente aborda as pessoas, convida, na medida que faz a fiscalização no veículo e nas pessoas, convida também para assistir a vídeos mostrando as consequências de quem desculpe as normas de trânsito. Por exemplo, a pessoa não usar o cinto de segurança, no caso de um acidente, as consequências são bem mais duras. E, só para ter uma ideia, durante esses seis dias, mais de quase 1.800 condutores passaram pelo teste de bafômetro, 66 foram autuados, 8 foram presos, mais de 1.000 veículos, 1.010 precisamente, tiveram suas imagens captadas pelos nossos radares, por transitário com velocidade excessiva, mais de cerca de 300 motores foram autuados por fazer ultrapassagem em linhas contínuas, que são essas infrações que normalmente resultam em tragédias. Então, a ação, a presença da PRF ao longo das rodovias com as ações de forma bem ênfase, com certeza contribuiu para que a gente diminuísse essas ocorrências, a violência. Tivemos casos absurdos, inclusive, né? No sábado, lá em Pudi, um condutor da motocicleta estava dirigindo, conduzindo a moto, sem capacete, não era habilitado e com nível de álcool muito acima do permitido. Quase chegou ao limite do bafonto, 1.83 miligramas, quando o limite é 2 miligramas. Aqui na terça-feira à tarde, um cidadão zig-zagueou aí nas vias, foi, muito circulou, muito nas redes sociais, um cidadão que estava num carro, em plena rodovia, zig-zagueando, pondo em risco a segurança de todos. Esse cidadão foi abordado, foi detido, foi levado à delegacia, foi autuado, o carro dele está retido. Então, essas ações, com certeza, a nossa presença, o trabalho também preventivo resultou em um carnaval com menor violência. Inspetor, e esta época que a gente passou agora, esse feriado, esse período de festividade, é muito comum as pessoas beberem, mas é importante lembrar que bebida e direção não combina, né? Se a gente pegar os números da Operação Carnaval de 2018, como foi esses números de pessoas que teve gente dirigindo embriagado, houve apreensão? Olha, tivemos aí, eu falei, em torno de quase 2 mil motoristas passaram pelo teste do bafômetro. Mais de 60, foram 66 que foram autuados, a multa é altíssima, quase 3 mil reais, a habilitação é recolhida, ele vai ter a sua CNH suspensa por um ano. Então, foi um desquisito, como eu te falei, a maior preocupação da Polícia Rodoviária Federal é em preservar a vida das pessoas. E para ter esse objetivo, a gente tem que focar as ações que contribuem para isso, ou seja, as infrações que contribuem para isso, dentre elas, a mais recorrente, principalmente em uma festividade como o Carnaval, é o uso de bebida alcoólica. Então, realizamos muitas blitzes e apreendemos veículos, pessoas foram levadas para a delegacia presas por estar dirigindo o efeito de bebida alcoólica. Por isso que eu digo, o resultado da operação, com menor violência, com menos morte, decorreu em função dessa atuação da Polícia Rodoviária Federal. Espetor, você fala um pouquinho para a gente de ações educativas, fala do cinema, quais foram as outras ações e aonde elas aconteceram? As ações educativas sempre nós realizamos, fizemos antes do Carnaval, palestras, empresas que fazem um trabalho preventivo para os seus funcionários. Foram realizadas várias palestras aqui na região metropolitana, Natal, na região de Mossoró e durante a operação a gente faz na rodovia essas palestras, através do projeto de cinema rodoviário, que é, a gente sabe que uma imagem vale mais do que mil palavras. Na hora que você mostra um acidente real, uma pessoa que faz uma ultrapassagem numa linha contínua, que excede na velocidade ou que num acidente não está usando cinto de segurança, como é que isso importa? São vídeos, até alguns de acidentes reais, é mais fácil você convencer uma pessoa. Tenho certeza que esse trabalho é um trabalho permanente e vai contribuir sempre para quem tem a redução no número de acidentes. Por exemplo, a questão do não uso do cinto de segurança, no Carnaval do ano passado foram mais, foram em torno de 200 autuações, pessoas que não usavam, principalmente com passageiros do banco de trás. Esse ano esse número caiu para 53. Então, é esse efeito que vai sendo feito, além das atividades educativas, a gente também reprime. Quem é pego que são cinto de segurança, não há tolerância, é feito a multa, é 195 reais, é 5 pontos do prontuário do motorista, tudo isso em defesa da vida, não é verdade? Então, por isso que a gente vai insistir nessa situação, as ações são permanentes, com o objetivo de preservar a vida das pessoas. É verdade, muito obrigada, inspetor, pela presença. E é isso, né, Lívia? É importante lembrar que você não dirige só por você, você dirige por você e pelo outro. Então, todo cuidado é pouco. Lívia? Com certeza, todo cuidado é pouco, principalmente nesse período que muita gente viaja, algumas pessoas ainda estão retornando para a vida, né? Agora, finalmente, o ano começou, então, todo cuidado na estrada realmente é pouco. O policial militar foi vítima de um assalto na manhã dessa quinta-feira no Conjunto Pirangi. O crime aconteceu por volta das 10 horas da manhã. Um dos assaltantes foi detido e um segundo conseguiu fugir. O agente estava chegando em casa quando foi abordado por dois criminosos. Ninguém ficou ferido. Vamos agora para o intervalo comercial e veja seguir uma entrevista com o economista Robespierre Duó, que vai falar sobre a declaração e também restituição do imposto de renda. Com expectativa de inflação em 4,2%, cortes na Selic podem ser interrompidos. Sobe para 3 o número de mortes no Rio de Janeiro por causa do temporal e ainda o governo da Flórida assumirá despesas com funerais das vítimas do massacre. Confira agora o nosso giro de notícias. Com a ata da última reunião divulgada hoje, o cupom afirma que caso o cenário básico evolua conforme esperado, o comitê vê nesse momento como mais adequada a interrupção do processo de flexibilização monetária, ou seja, redução na Selic. Na reunião realizada entre os dias 6 e 7 desse mês, a taxa básica foi reduzida para 6,75 ao ano, no 11º corte seguido. Entretanto, o cupom ressalta que essa visão para a próxima reunião pode ser alterada e levar a uma redução moderada adicional na taxa se houver mudanças na evolução do cenário básico do balanço de riscos. O cupom afirmou que seus próximos passos continuam dependendo da evolução da atividade econômica e das expectativas para a inflação. Com a confirmação da morte de um policial militar pelo corpo de bombeiros, sobe para 3 o número de mortos em consequência do temporal que atingiu o Rio de Janeiro no final da noite de ontem, dia 14, e madrugada de hoje, dia 15. Segundo o corpo de bombeiros, o policial militar Nilzimar Santos, de 48 anos, dirigiu seu carro pela rua Recife, em Realengo, na Zona Oeste, quando foi atingido por uma árvore que desabou sobre o veículo. Nilzimar trabalhava no batalhão do bairro Meier, na Zona Norte, e estava indo para sua casa quando ocorreu a tragédia, por volta de uma hora dessa madrugada. As outras duas mortes ocorreram em Quintino, Bocaiúva, na Zona Norte da cidade, devido a um desabamento na Rua Olinda. As vítimas morreram no local. Elas foram identificadas como Marcos Garcia, de 59 anos, e Judina Magalhães, de 62 anos. O governador da Flórida, Rick Scott, e a procuradora-geral do estado, afirmam que o governo estadual cobrirá todas as despesas funerárias e tratamento para os sobreviventes. O presidente Donald Trump lamentou o terrível tiroteio e disse que nenhuma criança, professor e mais ninguém deveria jamais se sentir inseguro em uma escola americana. Pelo menos 17 pessoas morreram ontem na Flórida em um tiroteio ocorrido na escola nos Estados Unidos, o 18º somente nesse ano em colégios do país, em um massacre atribuído ao ex-aluno Nicolas Cruz. Scott Israel, que é xerife do condado de Broward, afirmou que no incidente na escola de ensino médio, na cidade de Parkland, morreram 17 pessoas após o ataque de Cruz, de 19 anos, que realizou o massacre armado com um rifle semiautomático e com vários carregadores em seu poder. O jovem, explicou Israel, foi detido sem apresentar resistência quando foi confrontado pelos agentes no centro, localizado em uma região com grande presença de moradores latino-americanos. O xerife afirmou que o suspeito disparou justamente quando os estudantes deixavam o colégio, onde as equipes de policiais da elite ainda trabalhavam para assegurar a segurança da área. Depois que os cerca de 3 mil alunos da escola fossem retirados do local. Voltamos agora, olha só, a Receita Federal irá restituir hoje mais de 210 milhões de contribuintes, mais de 10 milhões em reais para 102 mil contribuintes referente ao imposto de renda de 2018 até 2017. Isso significa dizer que haverá nesses dias mais dinheiro circulando, mas é preciso muita cautela. Por isso nós recebemos agora o economista Robespierre Duó, que vai explicar para a gente. Robespierre, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar com você. Olha só, explica para a gente. Para que essa restituição comece a partir de hoje? É de fato um dinheirinho extra entrando aí no bolso da população, mas precisa ser muito bem empregado e avaliado onde será gasto, né? Sim, é importante esse dinheiro que está na economia para ela circular, a gente poder pagar algumas contas, ou até fazer uma poupança, guardar dinheiro para momentos mais difíceis que a gente ultrapassa. Então, quer dizer, é ter muito cuidado com o uso dele. E olha só, anualmente acontece sempre aquela dúvida de quem deve declarar imposto de renda e também se quando declarar se será restituído ou se terá mesmo de pagar ainda o imposto extra. Em quais dessas situações esses casos se encaixam? Ao longo do ano, as pessoas, a partir de R$ 1.900, você começa a ser descontado do seu imposto de renda. É o que a gente chama de imposto de renda retido da fonte. Esse dinheiro, para alguns, serão devolvidos no final, no ano seguinte, no exercício do calendário do ano seguinte. Como é que eu vou saber quem é, como é que eu vou ter direito à restituição ou não? Na hora que você vai preencher sua declaração, você vai fazer a devido preenchimento e nesse preenchimento vai lá colocar as deduções que tiver direito e com isso acaba tendo devolução de imposto de renda. Muitas pessoas não sabem que tem que fazer a declaração para restituir o dinheiro. Então, acabam perdendo. O BCPR, esse período ainda não começou, o período de declaração de imposto de renda. Será a partir de quando? E é bom que todo mundo fique logo ligado, né? A Receita Federal, ela disponibiliza o programa, o aplicativo na rede, aí a pessoa baixa. Isso deve estar sendo disponibilizado a partir de março e ela vai normalmente até 30 de abril. Aí, 30 de abril, ela encerra, não pode mais fazer a declaração e aí quem não fez acaba pagando multa. Se, por exemplo, a pessoa foi fazer em casa, às vezes é uma declaração simples, tentou fazer, mas errou alguma coisa, o que é que acontece? Veja bem, na hora que ela descobre que fez um erro, mas já transmitiu a declaração, ela pode fazer depois, novamente, uma retificadora. O próprio sistema mostra como ela deve fazer declaração, não está fazendo a declaração, não está fazendo uma retificadora, preenche e faz correção e manda em reenvia. Aí o sistema vai desconsiderar primeiro e utilizar a segunda declaração. Numa boa. Sem problema nenhum. Tá ok. Então é isso, a gente agradece demais a sua presença aqui, Robespierre, que sempre vem aqui no nosso jornal para passar essas informações sobre a nossa economia e principalmente agora, né? Esse período que antecede hoje já tem dinheiro sendo injetado na economia. É bom que todo mundo fique ligado e saiba muito bem como gastar, né? Exatamente. É muito importante que a pessoa saiba conduzir a despesa. Dinheiro, você não pode trabalhar por dinheiro, tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso é muito importante. Com certeza. Pois muito obrigada pela sua presença. Prazer. E é assim que a gente encerra a nossa edição de hoje. Continue ligado aqui na TV Feliz, no Instagram, pelo arroba TV Feliz, ou também ao vivo no facebook.com.br TV Feliz Oficial. E não esqueça, é claro, de fazer sua rica sugestão de pauta para o nosso contato, é o 987014724. Nosso próximo encontro é amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho